Agora é hora de tirar, hein? Ali é o Mel, já virando puxa Depois bate para virar rapaziada É um processo demorado Isso aqui faz parte da história da nossa região Minha galera agora vai pegar puxa É uma verdadeira farra Tem que rodar, tem que rodar Tem que rodar, não cai Bora Todo mundo Bora, Nil